William, você tem quantos anos? 21. 21. William, você lembra da primeira vez que você viu o filme pornô na sua vida? Não. Já viu bastante e já esqueceu. Eu tinha 11 anos, William. Foi a primeira vez que eu vi o filme pornô. O meu primo me impressou ao VHS. O nome do filme do pessoal era Fantasma Sexy 2. E eu era tão capaço que meu primo me deu o vídeo e eu falei, mas você não viu o primeiro. Ele falou, não, pode ver. Aí eu falei, a sinopse, eu juro, a sinopse era assim. Um homem sem medo de fantasmas vai usar a própria fé para o seu próprio prazer. Eu falei, esse é o filme do João de Deus, caralho. E aí eu cheguei em casa, deixei o filme assim de boa no raque. Aí chegou o meu pai. Ele pegou e falou, Rafael, Fantasma Sexy 2. Falei, não, pai. Falei, não, pai, é de terror, pai, é de terror, pai. É filme de diabo, é de diabo, é de diabo, pai. Ele falou, de diabo? O diabo tem 30 centímetros de rola? Falei, isso não é uma rola, isso é um anjo de um samba, hein? Tá explicado porque ele não possui as pessoas, ele empala pelo cu. Ele foi expulsado e não foi para o inferno, não. Ele veio para o Brasil e viu o que que pegava. E aí eu juro para vocês, que meu pai teve a brilhante ideia, com uma criança de 11 anos de idade, vamos ver o filme junto. Aí ele botou o filme, e aí o filme, como que era? Era espanhol. Era um, juro para você, era um homem com a máscara do Jason, capa de toureiro e pau duro. Acho que foi ali que criaram a expressão, rola que tal? E antes que você ia falar em espanhol, se você fechasse os olhos, parecia o episódio da Usurpadora. Aí o cara falou assim, Ah, vem aquela mamacita! Aí o cara, a mulher, Não, cabrão! O senhor não vou deixar ele fazer comigo, ele fez igual a outra vez! Aí meu pai, Rafael, o que que ele fez igual a outra vez? Aí não sei, eu não vi o primeiro. Aí o meu pai, ele começou, meu pai virou o filme rolando, ele virou uma espécie de casa grande de um filme pornô. Ele começou a comentar as cenas. Não, Rafael, tudo existe. Essa rola não existe. Chama o Varo, chama o Varo, não existe. Tudo existe. Rafael, essa mulher, a mulher tá batendo punheta, o cara tá gostando. Rafael, a mulher não sabe bater punheta. Ele falou, pergunta pra sua mulher, ela não sabe. E eu constrangido. O William era a primeira vez que eu estava no filme pornô e a última coisa que eu queria naquele momento era pegar no meu pau. Não, eu viria pra ele assim, desculpa. Constrangedor. Aí meu pai, eu fiquei tão constrangido, gente, que eu teve aí um ano pra voltar a bater punheta. E só voltei a bater punheta porque o William insistiu bastante. E aí, recentemente, eu lembrei dessa história com o meu pai, que foi constrangedor pra mim. E meu pai, eu juro pra vocês, e meu pai falou assim, não, Rafael, mas o problema não foi comigo, o problema é seu. por que você não falou pra mim que queria ver o filho sozinho? Ele precisa. Quem quer ver o filho pornô com o pai? Nem o frota ver com o filho dele, caralho. Desde quando punheta virou um rolê de pai e filho. Vocês conseguem imaginar? O Fábio Júnior e o Fiuk é a alma gêmea, bate coração, as metades da laranja, dois amantes, dois irmãos. Obrigado.